Brenda é uma das nossas monitoras aqui, então fica à vontade. Boa tarde, meu nome é Brenda Mariene, eu sou do primeiro F. E eu queria perguntar quais conselhos o senhor daria para quem está começando agora no mundo da escrita. O que é que eu fazia? Primeiro conselho, leia, 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 leia. Inevitavelmente leia, não fique preocupada, mas isso aqui não é boa literatura. Quem vai decidir a boa literatura é a sua cabecinha. Prepare sua cabeça para o mundo que o resto se resolve. Eu disse aqui agora, escritor, prepara a cabeça, inventa a cabeça. Agora, minha filha, prepare sua cabeça que todos os problemas estarão resolvidos. Agora, se você não preparar sua cabeça, nenhum problema estará resolvido, ainda que seja milionário. Está certo? Está certo, muito obrigada.